Mega Drive, o passado é agora, bom galerinha, estamos eu aqui de novo e dessa vez eu vou mostrar pra vocês, conheça agora a casa do videogame, uhuuu! Vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço da casa do videogame, a gente vai entrando aqui ó, dá uma olhada aqui ó, tiozão da Warp Zone, a galera aqui ó, envolvida todo mundo no fluxo aí ó. Pessoal ali ó, dá uma olhada aqui nos arcades aqui ó, a galera jogando aí o New Gel, máquina original hein, tô calmo, dá uma olhada aqui ó, rodando um Street Fighter aqui, e dá uma cega aí as prateleiras aí de jogos retro. Mostrar o aéreo pra vocês, só passar aqui ó, meu tem muito joguinho aqui na casa do videogame aqui ó. Olha só coisa linda aqui agora hein. Não, dá uma liga nesse jogo aqui cara, esse é de Mega Drive, esse aqui ninguém conhece hein, ninguém conhece porque ele vem num blister né. E aí 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 Eu percebi isso na PGS. Aí você vai, você só olha também. Não, não, não. Não, não, não. Tanto que eu fiz a live. Ela tava lá. Falei, não, vamos fazer a live. Aí os amigos, não, vamos comer. Eu falei, mano, tem uma live pra começar assim, porque eu levei um restaurante. Iniciei a live, viu? A cobertura da A Casa do Video Game aqui do Tiozão. O endereço da casa tá aqui na descrição. Tiozão, clica na load A Casa. Então vamos lá, galera. Pra todo mundo que gosta do Dieguinho aí. Ó, recadinho. O Dieguinho tomou uma surra. Não tenho broche pra provar. Porque eu tomei o broche dele. Tomou uma surra na BGS. Voltou de cueca cheia pra casa. Vou colocar o broche na edição agora. Que caçada mais em uma surra. Que caçada mais em uma surra. Ai, que 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 te usou do caralho! Aaaaaah! Sonha, montagem Rapaziada, Lamento do Zinho Ambiquaras 2013 No prédio do coletivo Geek Segundo Andar Horário de terça a sábado Do meio dia às nove da noite Domingos da uma e meia às dezoito horas Chega aí, tem fliperama pra jogar na faixa Super Nintendo, Mega e Nintendinho Só sentar e jogar E vem bater aqui no tiozão Se der, né Diego? Como não dá, vem tomar surro Sonha, sonha, montagem Montagem, viu? O botão falhou Valeu galera, casa do videogame É nóis Woohoo! 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 E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri